Música Um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostra que 62 milhões e 400 mil brasileiros estavam com as contas em atraso no mês de setembro. O número aumentou quase 4% em relação ao mesmo período do ano passado. As dívidas com bancos respondem por 51,7%, em seguida as do comércio com 17,9% e depois com as contas de água e luz, 7,9%. Na faixa de pessoas entre 65 e 84 anos, a inadimplência aumentou 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Na região nordeste, 42% da população economicamente ativa está inadimplente. O desemprego e a baixa renda são os principais motivos do não pagamento. 12 de outubro é comemorado o Dia das Crianças e aconteceram muitas programações para a garotada e para isso não é preciso estar com cadastro positivo, não é mesmo? Pois então, no Espaço Fanzine, meninos e meninas do bairro da Ilinha, na periferia de São Luís, tiveram uma manhã inteira de lazer, como mostra para a gente a repórter Elinalva Cardoso. A euforia era grande entre a garotada. Hoje, no dia delas, em pleno feriado, valeu a pena até acordar cedo para aproveitar a programação especial preparada para elas. Igor, você acordou cedo hoje? É. Acordo hoje. Oi? Que horas? Quatro horas. Quatro da manhã? Para poder brincar à vontade, né? Cinco horas da manhã. Cinco horas? Por quê? Porque eu fiquei muito animada porque hoje é o Dia das Crianças. O grupo de aproximadamente 70 meninos e meninas fazem parte desta igreja na comunidade Ilinha, no bairro São Francisco. Nesta sexta-feira, eles saíram daqui para participar de um projeto dedicado ao público infantil. A igreja está na participação dessa brincadeira, que é um dia especial e todos os anos nós fazemos essa brincadeira com as crianças. E hoje, apesar de... Hoje é o Dia das Crianças, mas é o dia que a igreja está comemorando os 10 anos aqui no bairro de São Francisco e também trazendo para as crianças um dia especial, porque as crianças hoje é o futuro de amanhã. Na chegada dos convidados, malabaristas, palhaços, pipoca, algodão doce e muita diversão. Tudo isso faz parte do projeto Bora Brincar, que desenvolveu uma série de brincadeiras para este dia 12 de outubro, principalmente para crianças de comunidades carentes da capital maranhense. Bora Brincar é um projeto que vai proporcionar uma manhã, sexta-feira, Dia das Crianças, uma manhã de atividades circenses, atividades teatrais, música, dança, brincadeiras para as crianças de comunidades carentes do bairro da Ilinha. Qual a importância? Nossa, nessa primeira fase, na primeira infância, o desenvolvimento, o brincar, a imaginação é fundamental para a construção da personalidade, do caráter da criança, né? Bacana. Veja agora outras notícias deste feriado. A saída de São Luís teve registro de movimentação tranquila em relação ao final de semana passado, uma queda de 40% no número de pessoas que deixaram a cidade em direção ao interior. Ainda assim, a Polícia Rodoviária Federal mantém os pontos de fiscalização durante a operação Nossa Senhora Aparecida. Quatro pontos estão em próprios para banho na orla marítima da Grande São Luís. O índice foi divulgado pela Secretaria de Meio Ambiente. Mesmo assim, as praias estiveram lotadas neste feriado e muita gente foi atrás de diversão e aproveitar o sol também. No maior centro comercial de São Luís, a Rua Grande, papais e mamães foram se aventurar e comprar o presente da garotada. As lojas que abriram as portas lucraram com os atrasados de plantão, mas vão precisar fazer o pagamento de horas extras para os funcionários. No fim da tarde, uma programação especial para os pequeninos foi realizada na Lagoa da Jansen. Ei, Foguinho! Joga no alabares! Não tem como deixar de ter a presença marcante de palhaços, animação e alegria estampada no rosto dessa criançada. Assim foi o fim de tarde no dia deles, na Praça da Lagoa. Atividades recreativas, muitos brinquedos para todas as idades, pintura facial e, por que não dizer, criança feliz, pais felizes. Ah, eu acho que permanecer a inocência deles, né, eles se divertirem mesmo como criança, como a gente se divertia antigamente. Fazer a animação destes pequenos requer treino, simpatia, desenvoltura e conhecimento. O mágico Jaffe é bem à prova disso. Ele que sempre é requisitado para as atividades na praça, adora se envolver com a criançada. É, o que eu sempre falo, eu gosto sempre de ver o olhar da criança, porque para ela aquilo ali é algo novo. Para quem é tristinho, para adulto, às vezes deixa passar isso aqui para a criança. Aquilo ali é um mundo mágico, um show de mágico, um show de círculo, um show de palhaços, acrobacia, tudo isso é um mundo mágico para elas. Para a gente pode parecer banal, mas para eles é algo que dá aquele brilho no olho, para mim é uma satisfação total. As atrações fazem parte de um projeto da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo, que também contará com atrações em diversos espaços públicos da cidade. É muito importante, estou muito feliz por ter minha filha, entendeu? É muito importante. Pessoal, quem está gostando? Quem tem mais? É isso aí. O Jornal do Guará termina aqui, mas você já sabe, nosso jornalismo continua 24 horas, sempre atualizado no portal guará.com. Na segunda-feira estaremos de volta às 11 da noite. Para você um bom descanso, um excelente final de semana e até lá. TV Guará, Maranhense, por natureza. 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 Obrigado.